Você é concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, raciocínio lógico e estatística. Na aula de hoje, galera, dando continuidade ao nosso curso de estatística, vamos falar sobre a parte prática da negação da proposição se e somente se e da proposição ou ou. Então, nós vimos na aula anterior a parte teórica que faz referência a essas duas proposições, se e somente se e ou ou, como que se faz a negação delas. Então, existe uma regrinha prática e demos alguns exemplos. Agora, nós vamos colocar em prática aqueles conceitos que foram estabelecidos e verificar até que ponto está a nossa aprendizagem. Beleza? Então, recomendo a você, se acaso não assistiu a aula anterior, então assista a aula anterior, negação da proposição se e somente se e negação da proposição composta ou ou, ligada pelo conectivo ou ou. Aí, depois, você assiste a essa aula, que é a aula de exercícios. Tranquilo? Vem comigo, então, galera, vamos dar aí o pontapé inicial para resolvermos, então, exercícios sobre negação de uma proposição. Ou ou ou, ou se e somente se. Beleza? Então, nosso primeiro desafio, nosso primeiro desafio é o seguinte. Então, eu tenho aqui exercício 1. O que eu tenho aqui no exercício 1? MPU, Técnico da Informação e Comunicação, Banca SESP, 2013. Temos o seguinte aqui. Ao comentar a respeito da instabilidade cambial de determinado país, um jornalista fez a seguinte colocação. Ou cai o ministro da Fazenda, ou cai o dólar. Agora, acerca desse comentário, que constitui uma disjunção exclusiva, julgue o item seguinte. A negação da colocação do jornalista é equivalente a cai o ministro da Fazenda, se e somente se cai o dólar. Beleza? Então, eu tenho a seguinte frase aqui. Cai o ministro, ou cai o ministro da Fazenda, ou cai o dólar. Bom, vamos estabelecer aqui uma forma de nós resolvermos isso. Meu conselho para vocês é o seguinte. Dê uma pausa no vídeo, tenta fazer a questão, só depois você dá continuidade para verificar o gabarito e o comentário que nós vamos fazer sobre essa questão. É muito importante que você coloque agora em julgamento o seu conhecimento. Então, coloque em prática, tente você encontrar uma solução. Só depois você acompanha a nossa análise. Beleza? Então, galera, vamos lá. Bom, eu tenho a frase aqui. Ou cai o ministro da Fazenda, ou cai o dólar. Então, a nossa frase é essa aqui, galera. Ou cai o ministro da Fazenda, ou cai o dólar. Beleza? Então, essa é a nossa frase. Galera, o conectivo ou, ou, para negarmos, é muito simples. Então, você precisa memorizar isso. Para negar o conectivo ou, ou, basta substituirmos ele pelo conectivo sim, somente sim. E eu mostrei na aula anterior o porquê disso. Porque o conectivo ou, ou e o conectivo sim, somente sim, têm valores lógicos opostos. Ou seja, quando um é verdadeiro, o outro é falso. Quando um é falso, o outro é verdadeiro. E quando nós fazemos referência à negação de uma proposição, o que é negar uma proposição? É alterar o seu valor lógico. Portanto, como o oposto do ou, 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 é o sim, somente sim, então, para negar o ou, ou, basta eu substituí-lo por sim, somente sim. Mas tomem cuidado. Eu substituo só o conectivo. Eu não mudo o valor lógico da proposição composta. Ok? Eu tenho uma proposição composta ligada pelo conectivo ou, ou. Então, como é uma proposição composta, ela vai conter ou duas proposições simples, ou proposições compostas antecedentes e consequentes. Enfim, são várias formas de nós mostrarmos uma proposição composta. Em tese, basicamente, ela possui duas proposições simples. Então, trocar o conectivo não implica em mudar o valor lógico da proposição simples. Se ela está na afirmativa, ela continua na afirmativa. Se ela está na negativa, ela continua na negativa. Aí você diz, professor, como assim? Não entendi. O que eu quero dizer para você é o que nós vamos trocar, só isso aqui. O conectivo, o conectivo ou, 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 tá? O conectivo ou, ou, que é esse carinha aqui, e esse carinha aqui. Pelo conectivo sim, somente sim. Essa frase, cai o ministro da fazenda, e cai o dólar, que são proposições simples, presentes nessa proposição composta, elas não sofrerão nenhuma alteração. Professor, mas pode haver, assim, alguma mudança na forma de expressar ela? Isso pode acontecer. Principalmente no tempo do verbo. Pode ser que apareça um tempo verbal diferente. Mas, galera, isso não altera a questão. Pode-se mudar o tempo do verbo? Pode. E vai aparecer em diversas situações essa mudança. O que não pode ser mudado é o sentido. Se aquela frase fazia referência de forma afirmativa, ela tem que continuar afirmativa. Se ela for negativa, ela tem que continuar negativa. Isso não muda. Tranquilo? Belezinha? Então, como vai ficar a minha frase aqui? Cai, cai o ministro. Então, essa parte eu não mudo. Cai o ministro da fazenda. Agora, sim, eu vou colocar o conectivo. Se e somente se cai o dólar. Cai o dólar. Então, está aqui. O que aconteceu? Eu neguei a proposição de cima. Trocando simplesmente o conectivo ou ou pelo conectivo se e somente se. Então, é muito básico. Guardem isso. Para negar uma proposição composta ligada pelo conectivo ou ou, basta substituir o ou ou pelo conectivo se e somente se. Sem alterar o valor lógico das proposições que estiverem presentes nesta proposição composta. Eu não altero o valor lógico delas. Por isso que cai o ministro da fazenda, continuou cai o ministro da fazenda. Cai o dólar, continuou cai o dólar. Eu não mudo. Beleza? Tranquilinho? Então, essa é a resposta correta. Bom, vamos lá verificar se, diante daquilo que foi exposto como alternativa, a gente sabe que a Banca SESP tem esse recurso, ela nos dá uma afirmativa e pede para nós julgarmos se é certo ou errado. Então, voltando aqui na questão, ele diz, cai o ministro da fazenda se, somente se cai o dólar. Então, essa questão, ela está certa, correta. Belezinha? Tranquilo? De boa, não é, professor? Essa está tranquila. E, galera, não fique assustado. Apesar de não ser muito recorrente a cobrança desse conectivo, mas, geralmente, quando ele aparece, em questões assim, é muito fácil de você resolver. É só você lembrar dessa regra aí. Segundo desafio nosso. O que nós temos aqui? Tribunal de Contas Estadual do Estado do Rio Grande do Sul, Oficial de Controle Externo, SESP 2013. Com base na proposição P, quem é a proposição P? É isso aqui que vem agora. Quando o cliente vai ao banco solicitar um empréstimo, ou ele aceita as regras ditadas pelo banco, ou ele não obtém o dinheiro. julgue os itens que se seguem. A negação da proposição, ou o cliente aceita as regras ditadas pelo banco, ou o cliente não obtém o dinheiro, é logicamente equivalente a O cliente aceita as regras ditadas pelo banco, se e somente se o cliente não obtém o dinheiro. Beleza? Bom, então vamos fazer esse julgamento. Ele está dizendo o seguinte, vamos fazer um resuminho aqui. Ele falou que ou o cliente aceita as regras ditadas pelo banco, ou o cliente não obtém o dinheiro. Dê uma pausa, tente fazer, na sequência acompanhe a solução que nós vamos dar. Beleza? Ou o cliente aceita as regras ditadas pelo banco, ou o cliente não obtém o dinheiro. Então eu tenho uma proposição composta ligada pelo conectivo O. Então ele está dizendo, cliente aceita as regras ditadas pelo banco, as regras do banco, ou não obtém o dinheiro. Abreviado aqui só para... Então ele falou que ou o cliente aceita as regras ditadas pelo banco, ou não obtém o dinheiro. Então eu estou diante de uma proposição composta, ligada pelo conectivo O. Você verificou isso? Cara, simples. Troca-se o O pelo se e somente se. Então como que vai ficar? O cliente aceita as regras ditadas pelo banco, se e somente se não obtém o dinheiro. Não. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a fazer um estudo direcionado, um estudo focado para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018, para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual. Nós aqui da LAConcursos, este ano 2018, nós fizemos aí nosso planejamento estratégico e decidimos entrar de cabeça em concurso de carreiras fiscais. E nós estamos fazendo, então, programas específicos. Nossa equipe de professores é top de linha. Vocês viram a qualidade dessa aula demonstrativa aqui da LAConcursos. E eu tenho certeza que estudando com planejamento, antecedência e foco, você vai ficar muito competitivo. Este curso nosso, pré-edital, da Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul, nós temos um prazo de acesso um pouco mais longo, seis meses. Durante esses seis meses, é um curso pré-edital. Você vai ter direito a todas as atualizações dentro do período de acesso. E vamos supor, você se matriculou hoje, semana que vem o digital foi publicado e está precisando de algum complemento no seu curso. Você pode ficar tranquilo, porque nós aqui da LAConcursos, quase dez anos no mercado, quase dez anos no ar, nós vamos atualizar a custo zero, mas dentro do prazo de acesso. Professor, quanto custa tudo isso? Gente, apenas dez parcelas de R$ 60,00, você pode ter certeza absoluta que é o melhor custo-benefício do mercado. Cefaz Rio Grande do Sul, aqui na LAConcurso. Falando em Cefaz, nós temos um programa específico para carreiras fiscais coordenadas pelo nosso grande mestre, professor André Fantoni. Nós já temos no site disponível, olha só, Cefaz Goiás, Cefaz DF, Cefaz Bahia, Cefaz Rio Grande do Sul e Cefaz Santa Catarina. Cinco programas específicos aqui na LAConcurso. Peço para vocês, mais um pedido, que se inscrevam no nosso canal no YouTube e se inscrevam também, façam ser nosso seguidor no Instagram. Você sabe por quê? Todas as segundas-feiras, às 19h30, horário de Brasília, nós temos uma live que a gente fala sobre o concurso de carreiras fiscais no Brasil todo. É uma aula, uma correção de uma prova, uma entrevista, algo, alguma coisa nesse sentido. Todas as segundas-feiras, nós temos esse canal de comunicação com os nossos queridos alunos do Brasil todo. Bacana, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês. Fui, tchau.